Olá, bem-vindo ao canal Educação Emocional Sem Segredos. Eu sou Elisa Possebon e estou aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o que é emoção. Você já parou para pensar o quanto as emoções estão presentes na sua vida? O quanto elas influenciam no seu comportamento? Já parou para pensar o quanto elas influenciam também na sua personalidade? Pois é, as emoções estão a todo tempo com a gente, elas influenciam a nossa vida inteira e nós precisamos entender melhor o que é uma emoção. A palavra emoção tem o seu significado associado à perturbação, alguma coisa que afeta você. Então, a emoção, ela tem a ver com movimento, alguma coisa que move o seu interior, que te afeta por dentro. A emoção, ela é uma resposta imediata que o seu corpo vai dar diante de um estímulo. É isso mesmo, é preciso haver um estímulo, alguma coisa que mexa com você para que o seu corpo se emocione. Então, a gente pode dizer que a emoção é uma resposta imediata a um estímulo. Podemos, então, compreender a emoção como um estado de perturbação do corpo que exige uma ação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a emoção é uma reação breve e intensa. Presta bem atenção nisso, é uma reação. Alguma coisa aconteceu e o seu corpo reagiu, certo? E por fim, a gente pode dizer que a emoção, ela provoca sensações agradáveis ou desagradáveis. Depende do que você está experimentando. Então, se liga aí, a emoção, ela é uma resposta a um estímulo que acontece. Ela vai aparecer toda vez que ela for ativada. Se você entendeu bem o que é emoção, você vai clicar aqui no nosso canal, vai deixar um like, vai se inscrever e vai deixar um comentário aqui e me dizer se você realmente entendeu o que é emoção. Tchau.